Boa tarde, gente! Já são quase seis horas da tarde, estou aqui no sítio, tá chovendo bastante, olha como que tá o tempo, tá trovejando, vai chover a noite inteira. Olha essa árvore que linda que ela tá cheia de flores, tá maravilhosa, olha lá, essa tela tá muito bonita, né? E a chuva, tá chovendo, choveu a tarde inteira, tá tudo úmido, olha pra lá, que gostoso, né? No sítio, chovendo. Olha como que tá. Gente, vai chover a noite inteira, vai ser gostoso pra dormir. Olha a minha orquídea, que bonitinha que ela tá. Gente, eu quero mostrar umas plantinhas, aproveitar o vídeo pra vocês. Olha que lindas, olha essa daqui, ó. como que ela tá linda nesse vaso. Olha o vaso, que eu fiz o vaso. Saiu muito bonito, mas as plantinhas se deram bem aqui, ó. Olha. Muito bonito, ó, parece um tapete. Ai, que lindo. Né, ó? Então, gente, tem uma outra florzinha aqui que eu quero mostrar pra vocês. pra vocês, olha, a flor de maio. Cheguei aqui, ó, florzinha. Olha, tá escuro. Vamos ver se dá pra vocês verem. Olha, gente, que linda. Ela não é uma graça? Olha, é muito bonita. Ó. Então, eu plantei nessa pete, né, olha. Já tem um vídeo dele aí, ó. Pendurada aqui na telha. Olha que bonita que ela tá, que linda. Tem essa outra planta aqui também. Essa daqui é a... Dama da noite, né? Fala. Mas a flor de maio, olha. Não, não é de maio, gente. Desculpa. De cera. A flor de cera. Ai, que flor de maio. Olha como que ela tá bonita. A flor de cera. Olha que linda. Muito chique. Olha que beleza. Na pete. Ó. Isso aqui foi um enfeitinho que eu coloquei, né? Também é enfeitinho. Mas, ó, ficou muito bonitinho aqui. Também vou mostrar pra vocês as minhas outras... As outras pete aqui, ó. Não tá tão bonita, né? Mas, olha essa. Tem florzinha, ó. É engraçado a florzinha dela, né? Bem miutinha, né? Olha. Olha que pequenininha. Essas daqui eu tirei das árvores. Olha. Mas, também já soltou o cachinho dela, ó. Dois cachos. Ó. Que lindo. Nas árvores tem muito dessas daqui. Isso aqui é uma orquídea, tá no meio. Bom, gente. E a chuva tá assim. Olha que lindo esse daqui também, ó. Então, a gente mudou do sítio, mas nós continuamos aqui no sítio, né? E eu deixei algumas plantas. Olha. Essa daqui tem um vídeo dela aí, logo no início. Ela era bem pequenininha, já tá crescida, já. Bom, gente. Olha lá. Eu não vou lá fora porque tá chovendo muito. Mas, eu fiz o vídeo mesmo pra mostrar mais a chuva pra vocês. Que delícia. Olha. E, também, é... Aquela flor de... De cera. Gente, eu vou terminar. Vou... Vou... Despedir de vocês aqui, ó. Essas flores muito lindas. Fico com Deus. Foi um vídeo bem curto, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.